De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. Dona Haley Bieber provoca a Selena Gomez após fonte mandar direta para Justin sobre honestidade. Olha só, começando o vídeo com essas imagens aí da Dona Haley em novo ensaio para a Vitória Secret, Justin Bieber fez questão de compartilhar. Aliás, Justin Bieber a gente nunca tem certeza, porque o Ant Lauer, o blogueiro de Hollywood, revelou que Dona Haley tem acesso à conta do Instagram do Justin e mais uma pessoa ainda tem. Então, tudo leva a crer que a grande maioria dessas postagens de Dona Haley mostrando fotos dela, fotos dos trabalhos dela, é óbvio que Dona Haley é que posta ali diretamente. Lindas fotos, Dona Haley realmente fotografa muito bem. E outra coisa que Dona Haley faz muito bem é mandar direta para a Selena Gomez. E ela respondeu após a Selena Gomez, na verdade uma fonte próxima da Selena, né? Ter dito ao Entertainment Tonight que Selena agora quer, antes de tudo, um homem que seja honesto consigo mesmo, obviamente mandando aquele shade, mandando aquela direta para o Justin Bieber, pelo fato de que ele ter casado com Dona Haley foi para dar o troco na Selena, e não porque Dona Haley era a primeira opção do amor verdadeiro de Justin Bieber. A gente está cansado de saber que não. E Dona Haley estava acompanhando esse mais recente show do Justin lá na Justice World Tour, e o trecho que Dona Haley postou, gente, impressionante, né? Ela postou no stories dela o trouxinho de Too Much, aonde Justin Bieber diz assim, dois segundos sem você são como dois meses, e isso é muito. E Too Much eu já analisei aqui no canal, não é? Muita gente até fala, ah, eu acho que ele está falando da Selena nessa música. Não, ele está mandando o shade para a Selena, mas ele está falando da Dona Haley. Essa música é uma música que o Justin utilizou para provocar a Selena, e como eu já analisei anteriormente, o trecho onde ele diz amo o jeito que você ama a sua mãe, resolve todos os problemas dos seus amigos, e ainda assim, de alguma forma, para o mundo por nós. Ou seja, ele está elogiando o fato da Dona Haley conseguir dar atenção para ele, e dar atenção para a mãe, para os amigos, jogando um shade para a Selena. Porque a mãe da Selena era contrária à volta do Justin com a Selena em 2018, disse em entrevista ao Gossip Cop que ela não estava feliz. Parentes da Selena disseram ao site TMZ que Justin era um ser humano do mal, que eles jamais aceitariam ele de volta na família. As amigas da Selena também não aprovavam o relacionamento do Justin com a Selena, então ele usa essa música de Too Much para mandar shade para a Selena. Tem também um outro verso que ele aparentemente fala daquele contato que ele teve com Dona Haley em 2017, quando ele estava namorando Selena. Lembra que o TMZ contou? Fontes do TMZ contaram que ele ligou para Dona Haley para saber se ela estava bem espiritualmente, ou seja, era apenas uma questão religiosa que a fonte contou. E o Justin, nessa letra de Too Much, diz Ou seja, dizendo que daquele contato por conta da religião, ele acabou retornando o relacionamento dele com Dona Haley. E ele diz os dois segundos sem você. São como dois meses e isso é muito, num shade para a Selena, porque a Selena fala em Luz e Útil Love Me, não é que em dois meses você não substituiu. E é como se a Dona Haley pegasse esse trechinho para postar, dizendo assim para a Selena, não é? Ele foi mais honesto. Você não está querendo um cara honesto com ele mesmo? Ele sentia minha falta. E isso é o que Dona Haley pensa, entendeu? E o Justin realmente fez essa música para a Dona Haley, mandando shade para a Selena, dizendo que você está reclamando aí de dois meses, dois segundos longe da Dona Haley. Já era muito. E eu sei que tem gente que acha que secretamente ele está mandando esse recado para a Selena. Pode ser até duplamente, não é? Em dizer que longe da Selena, dois segundos é muito. Mas no contexto da música, ele fez para pelo menos Dona Haley achar que foi para ela. E não é que ela usou esse trechinho para mandar recado para a Selena Gomez. Dona Haley também já respondeu anteriormente essa questão que Selena fala de dois meses em Luz e Útil, postando aqueles stories na época, dizendo assim, uma pessoa em dois meses pode fazer você sentir o que uma pessoa em dois anos não poderia. O tempo não significa nada, o caráter sim. Dona Haley querendo dar lição, porque Dona Haley realmente inverte as narrativas. Ela foi a salvadora do Justin, ela disse no podcast ao pastor Judá Smith. Deixe nos comentários a sua opinião, recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores, que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo, e nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok.